Boa noite, amigos. Meu nome é Maria Cristina Nardi. Estou aqui com vocês para apresentar mais um programa A Calma Alma, diretamente da minha casa, em virtude da pandemia do coronavírus. O trabalho ainda está sendo feito à distância, por causa da interrupção dos trabalhos do CEAC de Bauru. Mas é um prazer estar com vocês, trazer mais uma vez o estudo sequencial do livro Principiante Espírita, que se trata da segunda parte do livro, que é o Espiritismo. Vou fazer uma prece para a gente começar, então, a estudar o tema proposto. Querido amigo Jesus, amigos da espiritualidade, peço a sua bênção especial para as pessoas que estão acompanhando o programa, que todos possam aproveitar bem os conhecimentos que vamos expor nesta noite, que sirvam de alguma forma de reflexão e de crescimento espiritual para todos. Abençoe toda a humanidade sofredora, Senhor, levando a eles a sua paz e a sua luz. Muito obrigada, que assim seja. Graças a Deus. Então, amigos, a semana passada eu terminei na questão número 100, no item número 100 e hoje nós vamos começar do 101. No 101, Kardec fala, suponhamos que os Espíritos não sejam capazes de informar alguma coisa mais do que já sabemos ou que por nós mesmos podemos saber. Porém, a demonstração da existência espiritual que eles nos fornecem conduzirá forçosamente a uma revolução nas ideias. Ora, uma revolução nas ideias não pode deixar de produzir outra na ordem das coisas. É esta a revolução que o Espiritismo não prepara. Então, Kardec, vou complementar aqui com uma informação que tem aqui no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o item 8, está na minha edição aqui na página 28. Então, ele fala assim, os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, e em que a religião, não cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então, a religião, não recebendo mais o desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão, e não se lhe poderá opor a irresistível lógica dos fatos. Mais à frente, aqui, o Kardec fala, é toda uma revolução moral que se opera neste momento e trabalha os espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar uma nova era na humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, as quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, analisemos. Isso foi escrito no século XIX. Ele vem dizendo aqui que já havia passado 18 séculos. Logicamente, ele está datando essa revolução aqui do nascimento de Jesus. Então, ele vem trazer para nós que o espiritismo renovou muito as ideias a respeito de religião, de ciência. Antigamente, a ideia de ciência não podia contrapor o que a igreja determinava. Cientistas foram queimados, foram condenados à morte por falarem certas coisas que hoje para nós são banais, né? Por causa de dizerem, por exemplo, que a terra não era o centro do universo, houve punição. Então, hoje não. Hoje a ciência, ela tenta combinar com a religião a ponto de nós buscarmos explicações lógicas para as nossas crenças. Nós não queremos mais sermos aqueles crentes do século XVII e XVIII que acreditavam nas coisas simplesmente porque elas eram expostas dentro de uma igreja, né? Hoje nós queremos, sim, que haja uma prova, de alguma forma, uma racionalização de tudo que nós estamos acreditando, para que isso possa compor o nosso comportamento, né? Mas o principal móvel do espiritismo, dos ensinamentos de Kardec, é que se faça uma revolução moral, ou seja, que as pessoas se modifiquem internamente, desenvolvam qualidades morais para que o nosso mundo tenha um progresso efetivo. E ele enxerga isso perfeitamente, já no século XVIII, XIX, que haveria essa necessidade. E ainda hoje nós percebemos que o que falta para o nosso mundo ser um mundo perfeito ou regenerado, pelo menos regenerado, é que as pessoas se tornem melhores, que haja mais amor, que haja mais perdão, que haja mais igualdade, né? Então, nós todos aspiramos por esse tipo de mudança. E esse tipo de mudança tem que começar em nós, porque a sociedade não muda de uma hora para outra, ela só muda quando os indivíduos vão mudando aos poucos. E o indivíduo, ele tem o poder de influir sobre aquelas pessoas que estão ao seu redor. Então, a maneira como você age, como você pensa, ela atinge diretamente a sua família, seus colegas de trabalho, seus amigos, ou seja, seus colegas de centro espírita, ou de outra religião. A sua maneira de pensar, de agir, é sim um instrumento de mudança do mundo. Então, aqui Kardec, ele fala sobre essa revolução que o Espiritismo prepara, que foi nos ensinar que a nossa responsabilidade pelos nossos atos, ela é integral. Que nós não podemos depositar nas costas de Jesus Cristo, no ato de ser crucificado, que ele já tenha resolvido todos os nossos problemas, que ele tenha assumido as nossas culpas. Então, o Espiritismo ensina essa responsabilidade pessoal, que vai ser espiada nas diversas reencarnações que nós tivermos. E assim, com essas oportunidades de reencarnação, de convívio com os nossos semelhantes, é que nós vamos adquirindo esse traquejo para efetuar mudanças internas tão importantes para o nosso espírito. Eu considero uma grande revolução. se nós estivermos prontos para essa revolução, nós certamente iremos atingi-la o mais rápido possível. Mas, para isso, é preciso ter um pouco de coragem, né? Um pouco de coragem de olhar para dentro de si mesmo, para se esforçar em estudar, para compreender o que realmente é o correto. E assim, efetuar essa mudança, aprender a ouvir as pessoas, né? Para que a voz delas nos fale o que nós não estamos conseguindo ver em nós. Então, é toda essa compreensão, toda essa convivência pacífica, social, é que vai, enfim, trazer esse discernimento para nós do que nós precisamos mudar. E quando todos nós estivermos prontos para isso e realmente estivermos mudados, então é que vai começar a haver a regeneração do nosso planeta. Nós vamos sair do estágio de provas e expiações para regeneração quando a humanidade estiver preparada para isso. E, como eu disse antes, isso é feito primeiro individualmente para depois aflorar numa sociedade como um todo. Vou passar para 102. Os espíritos, contudo, fazem mais que isso. Se as suas revelações são rodeadas de certos óbices e exigem minuciosos cuidados para se lhes comprovar a exatidão, não é menos certo que os espíritos esclarecidos, quando bem interrogados e quando se lhes permite, podem revelar nos fatos desconhecidos, dar-nos a explicação do que não entendíamos e dirigir-nos para um progresso mais rápido. É nisto essencialmente que o estudo completo e acurado da ciência espírita é indispensável a fim de só lhe pedirmos o que ela pode dar e do modo porque o pode fazer. É passando além desses limites que nos expomos a ser enganados. Então, como eu disse, o desenvolvimento que nós podemos obter essa revolução toda, ela vai ser na medida do nosso esclarecimento, dos nossos estudos, dos esforços que nós fazemos para nos atualizarmos moralmente, vamos dizer assim. E os espíritos, eles têm um papel fundamental. Foram eles que trouxeram toda a doutrina espírita. Kardec, ele codificou, ele organizou aqueles ensinamentos, mas os ensinamentos foram dados por espíritos e eles continuam nos ensinando todos os dias as mensagens mediúnicas. Vem trazer conhecimentos novos e nos alertar para as mudanças que nós precisamos fazer, né? Eu trouxe para vocês aqui a questão 233 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta... Os espíritos já depurados vêm aos mundos inferiores? E eles respondem frequentemente a fim de ajudá-los a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para orientá-los. Depois, aqui a questão 569 também do Livro dos Espíritos. Em que consistem as missões das quais os espíritos errantes podem ser encarregados? Espíritos, só para esclarecer para quem está assistindo o programa pela primeira vez, nunca ouviu esse termo, espíritos errantes são os espíritos desencarnados, que já não tem um corpo. São tão variadas que seria impossível descrevê-las. Aliás, existem algumas que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não podeis penetrar todos os seus desígnios. Agora, aqui é um esclarecimento que Kardec fez. As missões dos espíritos têm sempre o bem por objeto. Seja como espíritos, seja como homens, são encarregados de ajudar no progresso da humanidade, de povos ou de indivíduos, num círculo mais ou menos amplo de ideias, menos ou mais especializadas, além de preparar o caminho para certos acontecimentos e de velar pelo cumprimento de certas coisas. Alguns têm missões mais restritas e, de certa forma, pessoais ou inteiramente locais, como dar assistência aos doentes, aos agonizantes, aos aflitos, velar por aqueles dos quais se tornam guias e protetores, e dirigí-los por meio de seus conselhos ou dos bons pensamentos que lhes sugerem. Pode-se dizer que há tanto gêneros de missões quanto são os tipos de interesses a resguardar, tanto no mundo físico como no mundo moral. O espírito se adianta conforme a maneira que realiza a sua tarefa. Então, esses espíritos superiores que vêm para nos auxiliar em missão, eles nos trazem muitos esclarecimentos e ajudam, assim, com que a nossa evolução dê um salto. Aqui também eu trouxe para vocês do Livro dos Médiuns, sobre a questão de sermos enganados. O item capítulo 27, item 303, sub-item 1º. As mistificações constituem um dos escolhos mais desagradáveis do Espiritismo prático. Haverá meio de nos preservarmos deles? Parece-me que podeis achar a resposta em tudo quanto vos tem sido ensinado. Certamente que há para isso um meio simples, o de não pedirdes ao Espiritismo, senão o que ele vos possa dar. Seu fim é o melhoramento moral da humanidade. Se vos não afastardes desse objetivo, jamais sereis enganados, porquanto não há duas maneiras de se compreender a verdadeira moral, a que todo homem de bom senso pode admitir. Os Espíritos vos veem instruir e guiar no caminho do bem, e não no das honras e das riquezas, nem veem para atender as vossas paixões mesquinhas. Se nunca lhes pedissem nada de fútil, ou que esteja fora de suas atribuições, nenhum ascendente encontrariam jamais os enganadores, de onde deveis concluir que aquele que é mistificado só o é porque o merece. Então, em questões anteriores que nós estudamos em outros programas, foi muito bem estudado essa questão de sermos enganados pelos Espíritos. E nós percebemos, tanto pela leitura do Livro dos Médiuns, como das doutrinas que nós trouxemos à época, que a mistificação acontece por causa de falhas da própria pessoa que está participando daquela comunicação. O próprio orgulho da pessoa, sua vaidade em estar recebendo, pensar que está recebendo a mensagem de um Espírito superior, quando ela está se comunicando com um Espírito mistificador, faz com que ela se deixe envolver pela influência desse Espírito e fique até obsediada. Então, ele fala que é por isso que o estudo completo e acurado da ciência espírita é indispensável. Kardec, a todo momento, ele incentiva que nós, Espíritas, estudemos bastante para que nós saibamos diferenciar os tipos de Espíritos, saibamos quais as mudanças morais que nós temos que efetuar dentro de nós mesmos, para que nós não soframos a influência desses Espíritos mistificadores que podem arruinar a nossa vida com obsessões e mistificações e nos levar a erros muito graves. Eu vou passar agora para o item 103. As menores causas podem produzir os maiores efeitos. É assim que de pequeníssima semente nasce uma árvore imensa, que a queda de um fruto fez descobrir a lei que rege os mundos, que a perninha de uma rã revelou a potência galvânica, e que do fenômeno comum das mesas girantes saiu a prova da existência do mundo invisível e desta uma doutrina que em alguns anos tem feito a volta ao mundo e pode regenerá-lo, por fazê-lo conhecer a realidade da vida futura." Então, é assim, é fantástico como Kardec consegue, em poucas palavras, sintetizar um conhecimento tão grande. Então, eu trouxe aqui para vocês do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, o item 7, que vai nos falar um pouquinho sobre a regeneração. Da mesma forma que o Cristo disse, Ele não ensina nada de contrário ao que o Cristo ensinou, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros para todo mundo, o que não foi dito senão sob a forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. É, pois, obra do Cristo que o preside, como igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra." Então, aqui Kardec, ele nos explica que, do movimento das mesas girantes, ele fez as suas pesquisas, descobriu a existência do mundo espiritual, que descobriu que éramos os homens desencarnados que estavam ali se manifestando. e, a partir daí, os espíritos foram dando orientações e nós pudemos conhecer a realidade da vida futura. E uma dessas realidades que Kardec traz para nós é esse poder de regeneração que tem os povos e os planetas. O que acontece? Os mundos são mundos de provas e expiações, como a Terra, onde nós vivemos. Nós temos mundos que estão em estágios menos evoluídos ainda que o nosso, onde o mal impera completamente. Nós temos mundos regeneradores, que são mundos de transição para os mundos mais felizes. e os mundos felizes. E a Terra está passando por esse processo de regeneração. E ele traz isso também aqui para nós no capítulo 3 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Se vocês lerem o capítulo inteiro, mas aqui no item 13 começa o mundo de expiações e provas, no item 16 os mundos regeneradores, no 19 começa a falar da progressão dos mundos. Então, eu trouxe aqui para a gente estudar um pouquinho a respeito dos mundos regeneradores, que é o item 17 do capítulo 3 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende, neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar. Sem dúvida nesses mundos, o homem está ainda sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas, das quais sois escravos. Neles não mais de orgulho que faz calar o coração, de inveja que o tortura, de ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita sobre todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais, todos se revelando a Deus e tentando ir a Ele seguindo suas leis. Mais pra frente aqui, ele fala que há ainda provas a suportar, mas que não tem as pungentes angústias da expiação. Porque na expiação nós estamos ainda recebendo, em virtude da lei de causa e efeito, as consequências dos nossos equívocos do nosso passado, falando de delinquências, de crimes. E temos então uma expiação um pouco mais dura, que nos traz tanta angústia, tanta tristeza, né? E pela qual nós temos que passar com resignação, com amor no coração, procurando sempre ter sabedoria para compreender essa situação, como tantas vezes nós já estudamos aqui. E nós temos a esperança agindo dessa maneira e nos encaminhando cada vez mais pelos conceitos que Jesus nos trouxe, de amor, de perdão, de benemerência, de transigência com o nosso próximo, né? Misericórdia, compaixão. Tudo isso, se nós aprendermos todos esses conceitos, nós estaremos nos preparando para um novo caminho, um caminho de regeneração, né? Que é o que Kardec nos trouxe aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E também eu trouxe o livro A Caminho da Luz, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, que Emmanuel nos conta de um planeta que se chamava Capela, onde espíritos rebeldes, que não queriam se transformar, foram exilados aqui na Terra. Então, muitos de nós provavelmente já vivemos num mundo onde a regeneração já estava acontecendo e como nós não estávamos preparados, viemos para a Terra. É o capítulo 3, na página 28, o subtítulo aqui, Um Mundo em Transições. Há muitos milênios, um dos orbes da Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, neste crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os aleijaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais diretoras do cosmos deliberam, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Então, é claro, como essas entidades reencarnavam num planeta que já estava a ponto de se regenerar, eles já tinham pelo menos um grande avanço intelectual. E a prova de que espíritos mais adiantados viveram aqui na terra num passado um pouco longínquo, está na diversidade de culturas, de civilizações. Nós temos desde civilizações modestas, simples, que entraram nos processos civilizatórios de uma maneira muito lentamente, não faziam descobertas, e temos outras civilizações que eram muito adiantadas, que conseguiam, como, por exemplo, no Egito, construir aquelas pirâmides, que até hoje engenheiros têm dúvida de como foram construídas, ou seja, uma tecnologia muito avançada para a época na qual elas foram construídas, sendo que essas pirâmides contêm até medidas de distância da terra até o sol, por exemplo, medidas matemáticas. Então, nós temos ali a certeza que viveram civilizações adiantadas intelectualmente. Então, qual é a tendência? O espírito reencarna por diversas vezes, vai espiando as suas faltas, e quando ele chega num ponto que ele já está prevalecendo bem dentro do seu coração, ele vai ter a oportunidade de viver num mundo de regeneração. Esse processo, apesar dele ser individual, ele vai ser também coletivo, porque nós influenciamos as pessoas que estão ao nosso lado. Então, esse progresso, ele vai sendo construído pela humanidade como civilização, como comunidade, como sociedade. E isso é uma lei da natureza, né? Nós fazemos parte de uma sociedade que é uma das leis divinas. Nós estamos aqui para nos ajudarmos mutuamente. Então, esse progresso, ele é possível desde que nós estejamos dispostos a construirmos juntos, em sociedade, esse progresso aí para o nosso mundo futuro. Então, muita gente que já ouviu falar de mundo de transição, de transição planetária, regeneração, fica em dúvida a respeito de qual momento isso vai se dar. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, não há uma data marcada, um dia específico, porque depende da evolução moral dos habitantes desse planeta, daqueles que aqui vivem, que fazem parte da humanidade terrestre. Assim que essa humanidade estiver preparada moralmente, então vai ser esse momento que o nosso planeta vai deixar de ser um planeta de provas e expiações, onde espíritos que estão retinentes ali no mal, que querem continuar praticando o crime, vão ser afastados da Terra para reencarnar em planetas mais atrasados. E nós teremos a oportunidade de levar a nossa civilização em frente com o bem prevalecendo aqui entre nós, passando por algumas provações para que os nossos espíritos vão, aos poucos, firmando os conceitos que nós aprendemos enquanto vivíamos num mundo de expiações e provas, certo? Então, agora eu vou passar para o item 104. O Espiritismo não ensina verdades inteiramente novas, conforme o axioma, nada há de novo debaixo do céu, do sol. Apenas as verdades eternas são absolutas. As que o Espiritismo prega, sendo baseadas nas leis da natureza, existiram sempre. Acharemos em todas as épocas esses germes, agora desenvolvidos por um estudo mais completo e observações mais atentas. As verdades que o Espiritismo ensina são antes consequências que achados. O Espiritismo não descobriu nem inventou os espíritos, como não descobriu o mundo espiritual, no qual se acreditou em todas as épocas. Mas prova essa existência por fatos materiais e a apresenta em sua verdadeira luz, libertando-a dos prejuízos e das leis supersticiosas que criam a dúvida e a incredulidade. Note, embora incompletas essas explicações, bastam para mostrar a base em que está assentado o Espiritismo, bem como o caráter das manifestações e o grau de confiança que devem inspirar, de acordo com as ocasiões. Bom, pessoal, não é nenhuma novidade isso, que a existência dos espíritos foi trazida para nós na Bíblia com tantos exemplos, tantos séculos antes de Kardec ter codificado a doutrina. Então, os princípios básicos da existência desses espíritos e de outras leis naturais, elas já estavam aí para serem observadas o tempo todo. O que acontece é que ninguém tinha ainda sistematizado isso e Kardec teve a honra de trabalhar com esses espíritos para trazer para nós essas questões e deixar com que a gente possa compreender melhor o mundo espiritual, né? Então, eu trouxe aqui trechinhos do livro A Gênese, depois do livro dos Espíritos, para a gente estudar um pouquinho mais esse item aqui. Então, na Gênese, capítulo 1, item 18, está no meu aqui na minha edição, na página 13. A ciência moderna mostrou a verdade sobre os elementos primitivos dos antigos e, de observação em observação, chegou à concepção de um único elemento gerador de todas as transformações da matéria. O Espiritismo não descobriu nem inventou este princípio, mas o principal o tem demonstrado por provas irrecusáveis. Estudou-o, analisou-o e demonstrou a sua ação evidente. Ao elemento material veio juntar o elemento espiritual. Elemento material e elemento espiritual, eis os dois princípios, as duas forças vivas da natureza. Pela união indissolúvel desses dois elementos, explica-se, sem dificuldade, uma multidão de fatos até agora inexplicáveis. O Espiritismo, tendo por objeto de estudo um dos dois elementos constitutivos do universo, toca forçosamente na maioria das ciências. Não poderia vir, se não depois da sua elaboração. E nasce pela força das coisas, da impossibilidade de tudo se explicar somente com a ajuda das leis da matéria. Então, aqui Kardec está dizendo que o Espiritismo era impossível acontecer essa codificação antes que a ciência tivesse um pleno desenvolvimento, como aconteceu no século XIX. É isso que ele está dizendo aqui. E nós temos que compreender isso, que o Espiritismo tem que andar junto com a ciência. Então, por isso que tantas pessoas estudam a respeito disso. Porque Kardec nos incentivou a termos uma fé raciocinada. Ou seja, não aceitarmos crenças, dogmas, sem nos perguntarmos se aquilo realmente nos convence e é racional. Eu trouxe também um trechinho do capítulo 18 do livro A Gênese, Itens 18 e 19, na minha edição aqui, nas páginas 271 e 272. O progresso intelectual, realizado até hoje nas mais vastas proporções, é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade. Mas só é impotente para regenerá-la. Enquanto o homem estiver dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, ele utilizará a sua inteligência e os seus conhecimentos em proveito de suas paixões e de seus interesses pessoais. É por isso que os aplicam no aperfeiçoamento dos meios para prejudicar os seus semelhantes e destruí-los. Só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, pondo um freio às más paixões. Só ele pode fazer reinar entre eles a concórdia, a paz, a fraternidade. Será ele que abaixará as barreiras dos povos, que fará cair em os preconceitos de castas e calar os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se olharem como irmãos, chamados a se entreajudarem e não a viverem as expensas uns dos outros. É ainda o progresso moral, secundado aqui pelo progresso da inteligência, que irmanará os homens numa mesma crença, estabelecida sobre as verdades eternas, não sujeitas a discussões e, por isso mesmo, aceita por todos. A unidade de crença será o laço mais poderoso, o mais sólido fundamento da fraternidade universal, quebrada em todos os tempos pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem ver nos dissidentes inimigos dos quais é necessário fugir, combater, exterminar, em lugar de irmãos, que é preciso amar. Então, ele traz aqui essa superioridade do avanço moral, que pode trazer uma unificação de ideais para a humanidade, fazendo com que nós sejamos mais desenvolvidos, tenhamos crenças idênticas, deixemos de ter preconceitos, de castas, de religiões, de raça. Nós sofremos tanto, nós temos visto aí essa semana protestos com relação a racismo e nós devemos nos perguntar o que nós podemos fazer para melhorar isso na nossa vida, né? Se nós mesmos não temos essas mazelas dentro de nós de diferenciarmos os nossos irmãos por religião, por cor da pele, ou se nós estamos realmente seguindo os exemplos de Jesus, né? Porque são as nossas ideias como indivíduos que vão formando a universalidade aí do nosso planeta. Então, o Espiritismo, ele não veio trazer nenhuma novidade com relação a isso, né? Muitas religiões pregam isso daí. Se a gente fizer um estudo comparado, desde as religiões mais antigas, os homens são incentivados a melhorarem. Que o Cristo, como o governador do nosso planeta, enviou muitos missionários para cá, para que nós pudéssemos evoluir de uma maneira mais, assim, baseada em ensinamentos, né? Então, o que nós temos que fazer é fortalecer, fortalecer esses laços aí com as doutrinas que nos ensinam a ter a sanidade moral para que nós possamos passar de fase, né? Vamos dizer assim, porque essa fase da humanidade que fica relitente aí em melhorar, ela já vem de muitos séculos. e nós temos um papel fundamental nisso como Espíritas. Temos que enxergar esse papel e procurar realmente fazer o bem aí na nossa sociedade. Eu trouxe aqui também a questão 626 do Livro dos Espíritos, que Kardec fala, né, para nós, sobre as leis da natureza que elas existiram sempre. Então, aqui, na questão 626, ele pergunta para os Espíritos, As leis divinas e naturais só foram reveladas aos homens por Jesus? Antes dele, as pessoas só as conheciam por meio da intuição? E os Espíritos respondem, Não dissemos que estão escritas em toda parte? Todos os homens que meditaram sobre o conhecimento da verdade puderam assim compreendê-las e ensiná-las desde os séculos mais remotos. Por meio de seus ensinamentos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para receber a semente. Por estarem inscritas no Livro da Natureza, o homem pôde conhecer as leis divinas quando quis procurá-las. Por isso, os preceitos que as consagram foram proclamados em todos os tempos pelos homens de bem. E é também por essa mesma razão que seus elementos são encontrados na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, mas incompletos ou adulterados pela ignorância e pela superstição. Ou seja, essas leis naturais, elas vêm sendo ensinadas desde sempre para a humanidade, somos nós, e nós já estagiamos em vários países, mesmo aqui na Terra, em vários países, em várias culturas, em várias épocas, e já tivemos contato com essas leis. Como eu dizia antes, espíritos muito evoluídos vieram em missão em todos os tempos e já nos alertaram sobre isso. Aí eu trouxe aqui também a questão 552 do livro dos Espíritos, que é para abordar esse outro aspecto que Kardec fala aqui, que o Espiritismo veio nos libertar dos prejuízos e das leis supersticiosas que criam a dúvida e a incredulidade. E um desses exemplos é o poder de enfeitiçar, que algumas pessoas acreditam que exista. Então, o Kardec pergunta para os espíritos, o que pensar da crença no poder de enfeitiçar que certas pessoas teriam? Certas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer um mau uso se seu próprio espírito for mal, e nesse caso elas podem ser auxiliadas por outros maus espíritos. Mas não acreditarem nesse pretenso poder mágico que só existe na imaginação de pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos sobre os quais se fala são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Então, aqui nós podemos perceber que o Espiritismo nos dá uma grande base para que nós possamos rejeitar tudo que é superstição, tudo que é que cria dúvida, que cria incredulidade, porque nos dá um conhecimento muito profundo a respeito de Deus, da classificação dos espíritos, de qual é a atitude desses espíritos, e nos dá ferramentas com a codificação para nós afastarmos essas superstições, como Kardec falou. E a parte moral que Jesus nos ensinou nos ensina a nos tornarmos pessoas melhores. Ou seja, nós temos um arcabouço dentro do Espiritismo que nos dá, sim, muitas condições de nos tornarmos pessoas melhores. E é isso que Kardec está dizendo aqui, que nós precisamos seguir o Espiritismo, enfim. Se nós somos espíritas, nós devemos tomar conhecimento do que o Espiritismo nos explica para que, assim, nós possamos nos desenvolver e termos, então, a oportunidade de, com as verdades antigas que nós já conhecemos desde muitos séculos, tomar atitudes novas, nos tornarmos novas pessoas, novos espíritos que estão aqui para viverem, terem essas vivências em sociedade, a fim de expungirem de suas vidas, dos seus espíritos, do seu perispírito, todas aquelas forças negativas que foram atraídas para si mesmos, para nós mesmos, através das nossas atitudes equivocadas. Então, todas essas informações que Kardec nos traz aqui nos servem como um alento de que nós teremos a grande oportunidade de vivermos essa realidade aí. Agora eu vou passar, pessoal, para a questão 105. Aqui, ao invés de fazer apenas afirmações, o Kardec começa a fazer perguntas, né? E vem num subcapítulo aqui que chama Solução de alguns problemas pela doutrina espírita Pluralidade dos mundos Os diversos mundos que giram no espaço serão habitados como a Terra? Todos os espíritos o dizem e a razão afirma que assim deve ser. Não ocupando a Terra no universo, posição especial, nem pela sua colocação, nem pelo seu volume, não pode ter o privilégio único de ser habitada. Além disso, Deus não criaria milhares de globos com o propósito único de nos recriar os olhos, tanto mais que o maior número deles se acha além do nosso alcance. Essa questão de diversidade de mundos habitados, o próprio Cristo nos ensinou que na casa do Pai há muitas moradas. Ou seja, nós temos, já desde que Jesus nos afirmou isso, né? E com o avanço das tecnologias que permitiram ao homem estudar a astrologia e verificar como se compõem os mundos, de perceber que pode existir, sim, mundos habitados além do nosso planeta, né? E Kardec aqui nos ensina também na questão 55 do Livro dos Espíritos. Ele pergunta Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim. E o homem da Terra está longe de ser, como pensa, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Há, no entanto, homens que se acham poderosos e imaginam que apenas esse pequeno globo tem o privilégio de ter seres racionais. Orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo somente para eles. E Kardec faz um comentário aqui, a resposta dos Espíritos. Deus povoou os mundos com seres vivos que tendem ao mesmo objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados a um único ponto do universo habitado por nós seria colocar em dúvida a sabedoria de Deus, que não fez nada inutilmente. Ele deve ser designado a esses mundos um objetivo mais sério do que o de distrair nossos olhos. Aliás, nem a posição, nem o volume, tampouco a constituição física da Terra, nada pode fazer supor que só o globo terrestre tenha o privilégio de ser habitado, excluindo-se tantos milhares de mundos semelhantes. Então, aqui, pessoal, eu acredito plenamente nisso. Tudo que o Kardec e os Espíritos nos ensinam aqui nos deixam perplexos em pensar que apenas o nosso planeta, dentro de um universo tão enorme, tão maravilhoso como o nosso, possa ser habitado apenas pelas criaturas humanas da Terra. Eu trouxe para vocês também um trechinho da Revista Espírita de Março de 1858. Se vocês quiserem consultar, ler o artigo todo, é só vocês procurarem no Google, coloquem Revista Espírita, Março de 1858, Pluralidade dos Mundos. No site da FEB tem essas revistas, e aí é muito fácil vocês acessarem essas revistas e lerem toda a matéria que Kardec trouxe. E ele fala aqui, na página 111, então, dessa Revista Espírita. Por que a Terra, pequeno globo, imperceptível na imensidão do universo, que dos outros planetas não se distingue nem por sua posição, nem por seu volume, nem por sua estrutura, visto não ser nem a menor, nem a maior, nem estar no centro, nem na extremidade? Por que, dizíamos, dentre tantas outras, seria a única morada de seres racionais e pensantes? Que homem insensato poderia crer que esses milhões de astros que cintilam sobre nossas cabeças foram feitos somente para recriar nossos olhos? Qual seria, então, a utilidade desses outros milhões de globos invisíveis a olho nu e que não servem sequer para nos iluminar? Não haveria, ao mesmo tempo, orgulho e impiedade pensar que assim fosse? Aqueles a quem pouco importa a impiedade diremos que é ilógico. Então, a pluralidade dos mundos é uma situação que cabe dentro do nosso raciocínio e que foi confirmado pelos Espíritos. Nós não temos provas concretas desses planetas habitados, tem muitas pessoas que falam que seria impossível por causa do tipo de atmosfera, que não tem água, mas isso porque se partem do pressuposto que a vida necessariamente deveria ser igual à nossa. E não é assim. Deus cria cada planeta, cada orbe com a sua estrutura e o humano que for, ou os animais e plantas que forem habitar aquele planeta vão estar totalmente adaptados às condições naturais da criação daquele planeta. Então, é perfeitamente possível e os Espíritos nos afirmam que sim, que é possível. Pessoal, o tempo nosso acabou. Na próxima semana vai ter mais duas questões a respeito de pluralidade dos mundos. Eu vou ler mais um pouquinho aqui a revista Espírita, que tem um monte de esclarecimentos dos Espíritos. E eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo do programa de hoje, que vocês fiquem com Deus, que Ele abençoe a cada um. Muito obrigada pela presença. Continuem assistindo os programas do SEAC de Bauru, que tem nossas palestras, o Pinga Fogo de sexta-feira, tem o programa Reencontro do Sidney Fernandes, tem as palestras, tem o programa SEAC no Lar às quartas-feiras, tem o programa Perguntando e Aprendendo, se eu esqueci algum, é só basta que vocês vejam no YouTube, na página do Centro no Facebook, e também ouvindo a Rádio SEAC, que vai trazer para vocês um conteúdo sempre muito cuidadosamente estudado pelos voluntários que participam desses programas. Muito obrigada. Eu vou fazer uma oração final, então, para a gente concluir o programa, ok? Semana que vem eu espero vocês novamente, ok? Pai amado, muito obrigada por essa oportunidade de estudo, muito obrigada por que o Senhor permitiu que o Espiritismo nos trouxesse um esclarecimento tão grande a respeito das leis naturais que vigiram em todos os tempos e que pudéssemos, assim, interpretando as leis naturais, as leis divinas. Iamos nos adaptando e nos melhorando moralmente, intelectualmente e nos encaminhando, Senhor, como nós temos esperança para um mundo de regeneração, onde possamos ter plena consciência de que o amor é a matéria-prima de uma vida que frutifica amplamente, como o Senhor nos ensinou. Muito obrigada por tudo. Abençoe os nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem pelo Facebook e pelo YouTube, que todos possam receber a Tua graça, a Tua paz e o Teu amor. E aproveito, Senhor, para pedir essa bênção para toda a humanidade sofredora, que onde houver um coração sofredor, possa a sua luz invadir esse coração e transformar a vida dessa pessoa com uma nova luz. Muito obrigada. Que assim seja. Graças a Deus. Abertura 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 Obrigado.